E aí galera, estamos aqui no elevador Lacerda, certo? Mais uma vez, noite de dia e a Thais, nossa guia, ela está nos ajudando a chegar ao ponto onde nós esperamos. Vamos lá, daqui a pouco nós voltamos. Saindo aqui do elevador Lacerda agora, está chegando aqui no piso, está andando aí olhando aqui um movimento diferente, estão muito grandes, muita gente ficando aí galera. Olha, olha, olga, peça gravável, iniciar aqui aí representando, né, que é do Lacerda, não sei, sabe, levando o melhor para vocês de Salvador, certo? Porque eu não levo, estou levando aqui para vocês. E agora eu estou aqui embaixo com o elevador Lacerda, como vocês podem ver está lá em cima. Até a água de coco aqui galera, baratinho, R$1,00. Grandão não, elevador? Feira, um. Tudo bem? Cal, cal. Cal, cal. Eu não tenho culpa. Não tem trânsito, né, galera? Cal, cal, cal. Cal, cal, cal. Cal, cal, cal.